Na parte de cima, podemos ter um dive, chefe, não tem lembro de vocês ainda. Olha a pressão do Ranger na rota inferior, todo mundo pra ser do absoluto, então lá, é first, bloods do jogador, eles ainda querem continuar, tem que rezar o dano dessa torre, a situação é complicada. Olha o Ranger como recebe dummy, tem que sair da linha, vai ser abatido. E o abate fica pro redbet, double, triple, 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 kill, redbet defensivo.